Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, iremos percorrer a Terra-média através do jogo Monopoly ou Monopólio. Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. Mas, antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do TT e fazer parte da nossa membership e que aqui em baixo também podem deixar um valor de mais ou um obrigado. Então, hoje iremos falar de mais um jogo de tabuleiro relacionado com o Senhor dos Anéis, que é este Monopoly aqui do Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings. Este aqui é uma edição de 2021 e, de facto, este não é o primeiro do Senhor dos Anéis. Temos porções mais antigas e eu pensava que havia uma ou duas, mas temos ainda algumas porque também tivemos edições do Hobbit. Então, temos esta edição aqui, que é a Trilogy Edition, de 2017. Pelo menos é a data que está na Amazon. Em 2006, tínhamos tido também esta Trilogy Edition, ou seja, esta aqui de 2017 terá sido um upgrade desta aqui de 2016. E também em 2016 tivemos uma edição que foi a Collector's Edition. As fotos desta edição aqui, que encontramos na internet, são quase todas péssimas, porque esta edição aqui deve ter sido uma edição bem mais rara. Depois do Hobbit tivemos também três edições. Tivemos esta aqui de 2012. Depois tivemos também, em 2013, uma da Desolação do Smog, mesmo do filme 2, Desolation of Smog. E depois, em 2014, tivemos também esta aqui, Trilogy Edition, também uma edição para encerrar a trilogia. Então, pelo que eu sei, houve três edições do Monopoly de O Senhor dos Anéis e três do Hobbit, sendo que esta aqui é então a quarta que saiu o ano passado de O Senhor dos Anéis. Eu vou vos mostrar então todos os detalhes desta edição, até porque tem regras específicas. Este vídeo vai entrar na nossa playlist de jogos, onde temos lá resenhas sobre videojogos, sobre RPGs e também temos lá jogos de tabuleiro. Eu já tinha trazido para vocês o xadrez do Senhor dos Anéis e também já tinha trazido um jogo que é um trivia game, um jogo de perguntas e respostas, sendo também ele um jogo de tabuleiro. Por isso, se vocês quiserem assistir também a estes vídeos, os links vão estar aqui em baixo na caixa de descrição, assim também como a própria da playlist. E agora sim, vamos lá então entrar dentro do Monopoly de O Senhor dos Anéis. Vamos lá então espreitar aqui esta edição do Monopoly de O Senhor dos Anéis. Vamos então começar aqui por ver a caixa. Ela tem aqui esta imagem da Irmandade, aquela tão conhecida onde vemos a silhueta dos personagens. Depois temos aqui Baradour e Mount Doom e até mesmo aqui o logo do jogo está assim dourado. Está bem bonito. Depois está aqui também o logo dos filmes, não é? Mais de oito anos e entre duas a oito pessoas. E aqui o símbolo da Asbro. Depois aqui temos as peças do jogo e uma pequena explicação, não é? E aqui não vou mostrar muito porque vamos ver então aqui dentro o que podemos encontrar. Então, em primeiro lugar temos aqui um livrão que são as instruções que vêm em muitas línguas. Uma coisa que me chateia logo aqui é que isto está em português, mas está tipo assim. O objetivo do jogo é viajar pela Middle Heart como membro da Fellowship, controlando o Ring of Power. O anel chegar à Mount Doom, ou seja, não é preciso ser-se fã de Tolkien para saber que o Ring of Power é anel de poder ou de poder, ou como quiser, é Middle Heart, também está no original. Mas pronto, é só um detalhe que dá-me um bocado de agonia, mas como podem ver é aqui um livro grande que tem a mesma imagem que está na caixa. Depois temos este cartão aqui que era onde vinham as pecinhas que servem de dinheiro. Ou seja, este Monopoly aqui não tem notas, tem apenas moedas. E depois temos aqui o tabuleiro, que eu vou já então abrir em seguida para vocês verem. É aquele tabuleiro assim rígido, não é? Com qualidade. E tem aqui então a imagem aquela também da capa, não é? Lord of the Rings. As casinhas todas. E aqui, esta parte aqui é uma parte especial do jogo. Porque este jogo, para além de ter aquele objetivo principal do Monopoly, que é fazer dinheiro, e o jogo acaba quando todos forem à falência, exceto uma pessoa, não é? Tem uma outra missão secundária. O que é algo muito interessante, porque às vezes estes jogos do Monopoly levam horas, noites inteiras a fio. E então, com este objetivo secundário, mas que também faz com que o jogo termine, o tempo de jogo encurta um pouco. O que eu acho que é uma ótima denda. Até porque o jogo, já que estamos a pagar por algo que representa uma franquia, não é? Uma série, um filme, não é? Porque há Monopoly de tudo e mais alguma coisa. Assim, também temos a missão do Senhor dos Anéis aqui no jogo, porque eu depois já vos vou explicar. Vamos então só começar aqui pelas pecinhas. Então, eu tenho aqui as pecinhas, as moedas aquelas que vos disse. Isto é uma banheira dos Tubs, aqueles patinhos da Numskill. E então eu achei que seria útil para ter aqui as pecinhas. Temos apenas moedas de 1, que são as de prata, e as moedas de 5, que são as de ouro, que logo ao início do jogo são então divididas pelos jogadores. Depois, temos aqui as cartas, aquelas cartas das propriedades que vamos comprando, não é? Que quando alguém quer comprar uma propriedade, nós damos uma carta. Estas são as das casinhas normais. Assim. E estas aqui, para além das propriedades normais, digamos, temos também mais dois tipos de propriedades. Temos as armas, temos um arco, a sting, ferrão ou ferroada, aí no Brasil, o cajado, e temos também uma lâmina de mórgol. Isto são aquelas casas, para quem joga Monopoly sabe que, se nós tivermos uma, a pessoa que lá calhar nessa casa paga um valor. Se tivermos duas, a pessoa paga outro valor mais acima. Se tivermos as três, paga ainda mais, e se tivermos as quatro, paga um valor ainda muito mais superior. Ou seja, são esta casa aqui, esta aqui, esta e esta. Ou seja, sempre que alguém calhar numa destas casas, ela irá pagar consoante o número de casinhas destas que nós temos. Eu não vou explicar aqui as regras do jogo em si, não é? Porque quem joga, isto são regras que estão em todos os jogos, penso eu. E depois temos aqui algo também semelhante, que é com a Narsil. Temos as lâminas e temos depois o punho. Que uma está aqui, e a outra está aqui. E depois, para além disso, temos ainda aqui este espaço, que tem um escudo e duas espadas, que é isto aqui, que está aqui nestas casas, quest, 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 que é a casa de missão. Sempre que calharmos uma destas casas, vamos ter que tirar uma das cartas daqui deste montinho. E estas casas de quest, temos sempre algo para fazer. Ou pagamos um x-valor ao banco, ou recebemos x-valor do banco, ou guardamos a carta para utilizar mais tarde, avançamos casas, retrocessemos casas, vamos para a prisão. Há sempre várias regras. Eu vou ler aqui algumas, porque de facto as missões também estão relacionadas com... com os senhores anéis, não é? Claro. Aqui esta diz, por exemplo, o anel acordou, houve o chamamento do seu mestre, avança para Baradur. Que é aqui esta última casa. E aqui esta, por exemplo, you shall not pass. E retrocedemos três casas. Aqui esta é aquela frase que eles dizem ao Grima, que ele foi banido de Rohan, do reino de Rohan, sob pena de morte. E aqui neste caso vamos para a prisão. Eu agora também vos quero mostrar então as casinhas com mais detalhe. Vou fazer assim uma tour, entre aspas, pelo tabuleiro para vocês poderem ver. Antes de seguirmos em frente. E aí E aí E aí Amém. Depois, temos as casinhas e aquilo que seriam os hotéis. Em relação às casinhas mais pequenas, temos uma cabaninha que parece uma casinha assim de Brie, não é? Poderia ser também uma casinha Hobbit ou de Rohan, por exemplo, que colocamos sempre aqui, não é? E depois temos os hotéis, que neste caso é como se fosse Minas Tirith, mas assim em formato circular. Mas é para representar a cidade branca. Para além disso, temos ainda os dados, temos dois dados pretos, que têm depois o símbolo de Sauron, que eu também vos vou explicar. Que tem a ver aqui com esta missão. Temos ainda esta peça, esta peça aqui que também tem a ver com aquela missão, que vamos colocando aqui nestas casas. Vou já pôr aqui no start, no início. E agora o mais importante são os personagens. Temos então o Gandalf. Temos o Aragorn. Neste caso aqui temos as nove, temos nove peças, são nove personagens, que são os personagens então da Irmandade do Anel ou da Sociedade do Anel. Legolas, Boromir, Gimli. Temos o Frodo. O Merry. O Sam. E o Pipi. As peças são bastante pesadas. Vê se mesmo, olhem. São mesmo duras e pesadas, então têm muita qualidade. E para além disso, temos ainda um anel. Pois é. Este anel vai ser então a outra missão que temos aqui neste jogo do Monopoly. Ele é assim dourado. É o anel normal isto, não é plástico. Dá mesmo para usar. Então, vamos lá aqui falar um pouquinho de como funciona este jogo. Como vocês sabem, o Monopoly começa na casa de partida, com dois, três, quatro jogadores. E, como eu disse antes, a missão principal é ir fazendo dinheiro, comprando propriedades. Há pessoas que vão entrar na falência, têm que fazer acordos, têm que negociar. E, no fim, ganha aquele que não foi à falência e que tem mais dinheiro. Este jogo tem esse objetivo também, mas tem também um outro objetivo. Então, o anel começa desde o início, entra desde o início em jogo. E, quando se decide quem vai jogar, quem calhar o número maior nos dados fica com o anel. Vamos supor que é o Gandalf que tem o anel. Ele começa a jogar. E, sempre que for a vez da pessoa que tem o anel jogar, avança uma casa aqui. Até que temos aqui Mount Doom. Começamos no Shire, temos aqui uma pinhaça na Terra-média e temos aqui Mount Doom. Ou seja, sempre que a pessoa que tem o anel jogar, avança uma casa. Ter o anel tem alguns benefícios, como, por exemplo, não pagamos renda quando estamos na propriedade de alguém. Não temos que pagar nada ao banco. Não vamos para a prisão. Mas, temos sempre que obter as cartas aqui de quest, de missão. Que eu vou até colocar aqui, que me tinha esquecido. Então, nós vamos avançando com o anel. E, vamos supor que há aqui vários jogadores em jogo, não é? Se a pessoa parar na nossa casa e se ela quiser o anel, nós fazemos uma disputa. E a disputa é lançar os dados. Quem calhar o número maior, avança. Se nos calhar o olho e nós tivermos o anel, também ficamos imediatamente sem o anel. Então, vamos supor que aqui o Gandalf nos calhou o olho de Sauron. Ficamos sem o anel. Pronto. E, depois, nós também podemos perder o anel se, vamos supor que o Boromir está aqui à frente, o Gimli vai, segue, está farto de ter o anel e decide, então, dar o anel ao Boromir. Ele, a pessoa que estiver nesta casa, vai ter de aceitar o anel. Mas, o que é que acontece quando nós perdemos o anel? Quando perdemos o anel, temos de pagar sempre o valor que aqui está numa destas casas. Ou seja, quanto mais tempo ficarmos com o anel, se depois o perdermos, mais maior é o valor que vamos ter de pagar. Vamos supor que, ao fim de uma, duas, três, quatro jogadas, nós perdemos o anel, vamos ter de pagar oito moedas, não é? Que seriam, por exemplo, uma de cinco e três de um. Parece que é muito simples e parece que num instante chegamos aqui, mas não é tão simples assim. E quanto mais jogadores houver, mais competição há. Até porque, quando chegarmos finalmente aqui com esta peça, a Mount Doom, não ganha a pessoa que chegou aqui, mas sim a pessoa que tem mais dinheiro no jogo. Ou seja, também não é do interesse da pessoa que tem o anel chegar aqui ao fim, se não é ela a pessoa que tem mais dinheiro no jogo. Não vos mostrei aqui também depois a caixa por dentro. Já agora, ela depois tem aqui esta parte onde pôs as pecinhas todas. E este aqui é um espaço vazio, que tem aqui esta imagem, que é a do costume. E é isto. E é isto, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, de começar aqui, com todos os detalhes, esta edição aqui, do Monopoly, do Senhor dos Anéis, do Lord of Rings, de 2021. É uma edição bem recente e, é claro, tem muita, muita qualidade. Por isso, se vocês conseguirem encontrar e se gostarem deste tipo de jogos, se tiverem, é claro, com quem jogar ou apenas para colecionar, eu acho que é uma boa compra. Por isso, antes de terminarmos, vocês já sabem, deixem aqui um like se ainda não fizeram, comentem aqui embaixo o que acharam, se têm esta edição, se gostariam de ter, se têm alguma das mais antigas, partilhem aqui connosco. Eu adorava ter todas porque eu gosto de colecionar tudo. E não se esqueçam também que podem subscrever aqui o canal, também se podem tornar membros, fazendo parte da nossa membership e também podem deixar aqui embaixo um valeu demais ou um obrigado. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e passar lá também pelo nosso site. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando através dos nossos links ou então também subscrever ao Prime Video através do link do TT. E ainda nos podem ajudar através do Submarino, comprando através da nossa página. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho